Semana passada, gente, o Governo do Estado liberou um novo mapeamento da situação dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul quanto à Covid. Nós vamos agora com a Tati Simo, ela traz as informações pra gente sobre esta situação aqui em Três Lagoas. Vamos saber da situação dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul com relação à Covid-19. Após duas semanas consecutivas na bandeira laranja, Três Lagoas, que mesmo registrando considerável aumento de casos, mortes e internações por conta da Covid-19, conseguiu avançar no mapeamento do programa prosseguir do Governo do Estado e entrou agora na bandeira amarela. Enquanto ocupava a faixa laranja, o risco de contágio do novo coronavírus era considerado como de grau médio. Já na bandeira amarela, o risco de contaminação é menor, tem grau tolerável. Somente quatro dos 79 municípios sul-matogrossenses é que estão na faixa de risco tolerável na cor amarela, conforme o novo mapeamento. A maioria das cidades está na bandeira vermelha, que é de risco alto de contágio do novo coronavírus. E três municípios estão na faixa de risco extremo. Dois Irmãos do Buriti e Naviraí, que já apareciam na semana passada. E agora, a Mambaí. Na faixa de risco de grau médio de contaminação, a bandeira de cor laranja, estão 27 municípios. O que mostra que a doença está presente, está muito espalhada por todos os 79 municípios do estado, e que nós precisamos estar vigilantes, não baixar a guarda, não passou ainda. Enquanto que Três Lagoas prosperou na troca de bandeira, outros 19 municípios pioraram. De 26, subiu para 45 o número de cidades no grau de risco alto, na bandeira vermelha. Outros 42 municípios se mantiveram no mesmo grau de risco, e apenas 7 municípios melhoraram. Outras 30 cidades regrediram no grau de risco.